Eu pedalo há cinco anos, a gente compete competições amadoras, eu e minha esposa. No meu caso, são competições amadoras na região, de vez em quando a gente vai até para fora do estado, competir em Brasil Ride, como acontece a Brasil Ride de sete dias lá. E no meio desse Inter aí, a gente compete essas competições regionais, que não tem valor nenhum agregado, mas para a gente como incentivo e como um meio de estar sempre junto dos outros atletas, é bem legal. Fiz educação física, então eu sempre fiz esporte, sempre gostei bastante. E no início, eu sempre quis colocar a Virgínia para poder fazer um esporte comigo, trazer ela para o esporte. Só que acabou que eu fazia outros esportes e ela ficou, encontrou algumas amigas, começou a fazer um passeio, e quando ela resolveu ir fazer esses passeios à noite, eu fiquei um pouco preocupado. Falei, então eu vou com você, porque eu já tinha pedalado quando eu era mais novo em Minas, eu já tinha feito mountain bike, tinha algum conhecimento. Aí eu resolvi ir com ela e ela foi tomando gosto, eu também, então a gente foi evoluindo e aí a gente começou a competir. A Virgínia, principalmente, ela quis colocar o esporte como profissão, que é uma coisa que ela gosta muito e é onde ela se encontrou. E eu sou da área, eu gosto muito de esporte, eu abraçei essa ideia e a gente está com esse projeto de abrir uma loja, oficina, contêiner na realidade, na Orla de Porto, para além de fazer aluguel de bikes, fazer a manutenção, conserto e posteriormente fazer venda de roupas, acessórios e bicicletas também. Aí nós pesquisando, vimos que existia uma escola para arquitetura, até então a gente achou que só tinha o ferramental. Aí começamos a ver os vídeos, ver que era um diferencial, o que a gente poderia ter, e aí nós resolvemos ir fazer. Procurar uma formação para fazer as coisas corretas, porque é uma profissão que existe muito, aprendizado empírico, da pessoa fazendo ali, praticando. Abre portas do segmento, se a gente quiser, como nós queremos montar um negócio e talvez ir para fora do país, já temos uma profissão, que a gente tem a intenção de pedalar de outros lugares, então é crescendo a profissão.